Futebol na Canela MS. Futebol é a nossa paixão. Bom, mas o dia nascimento chega com as informações do Real Noroeste, Campo Grande, 1h49. Boa tarde, Tiago. Boa tarde a todos os amigos ouvintes ligados no Música, Futebol e Cerveja deste sábado, num final de semana que promete ser decisivo para o futebol sumatogrossense. O Aquidauanense entra em campo amanhã, diante da equipe do Real Noroeste, do Espírito Santo, na partida que vale vaga na primeira fase da Série D. Os times jogam essa fase prévia da Série D, na partida de ida, o Real Noroeste, jogando em casa, venceu o Azulão por 3x1 e agora tenta confirmar essa vaga que, além do fato de levar a equipe pela primeira vez à fase de grupos da Série D, também promete somar pontos para o estado do Espírito Santo na briga contra Mato Grosso do Sul no ranking da CBF. Esse ranking da CBF que é determinante para o número de vagas que cada estado tem para a Copa do Brasil e para a Série D. Daqui dois anos, a CBF promete acabar com essa fase prévia e os quatro piores estados do ranking da CBF tendem a ficar com apenas uma vaga na Série D e Mato Grosso do Sul está ali na briga contra o Espírito Santo e esse confronto promete ser bem importante para essa definição. A respeito da partida deste final de semana, falando do nosso adversário, a equipe Capixaba, o técnico do Zinho Reis promete manter o mesmo time que atuou, que começou jogando lá na primeira partida em Água Branca, lá no interior do Espírito Santo. A única novidade que pode ocorrer, ainda não confirmada, é a entrada do atacante Peixoto no lugar de Mael. O Peixoto é titular desta equipe, porém na semana que antecedeu ao jogo de ida ele teve um desconforto muscular, por isso o técnico do Zinho Reis preferiu poupá-lo, não iniciou com o jogador entre os titulares. Porém no decorrer do jogo, o atacante Peixoto entrou e marcou o terceiro gol da equipe Capixaba, que acabou sendo o único gol marcado por um jogador do time da casa, já que os outros dois gols na vitória por 3x1 foram marcados por jogadores do Aquidauanense contra. Então, se o time manter a mesma formação da partida de ida, o Real Noroeste promete ir a campo com Marcelo no gol, Jerônimo, Matheus Castelo, Alisson e Leandro Assis na defesa, Wendel, Mael ou Peixoto, Gabriel Jordão no meio campo, Jusimar, Igor Santos e Santiago no ataque. A partida que acontece neste domingo, a partir das 15h no Estádio Noroeste, terá a arbitragem do gaúcho Daniel Nobre Bins, que será auxiliado por Laerson Peng Martins e Michael Stanislau. O quarto árbitro será o sumatogrossense Thiago de Alencar Gonzaga. Vamos na torcida pelo azulão, para que possa somar pontos para Mato Grosso do Sul no ranking da CBF e também acompanhar o Águia Negra na fase de grupos da Série D. O time capixaba já está em solo sumatogrossense e agora resta nos aguardar este confronto. Um abraço, Thiago! Futebol na Canela MS. Futebol é a nossa paixão. Informações do Real Noroeste que é favorito para ganhar o jogo novamente. A gente tem dito aqui, não vamos enganar ninguém, não é verdade? O time do Aquidauanense é um time montado com jogadores do Sub-20 e do União ABC. Foi o que deu para fazer, o Real Noroeste não tem nada com isso, vem treinando há um bom tempo. Inclusive, a informação que o Gianna Cimento acabou trazendo ao longo do ano, no Música Futebol e Cerveja, é que o Real Noroeste não parou durante a pandemia. Então, time mais preparado, óbvio, falta ritmo de jogo, obviamente, falta um preparo físico melhor, mas é um time profissional contra um time de garotos, um time de base. E esta pode ser a diferença preponderante entre as duas equipes, né? Um time amador, desculpa, um time profissional contra um time de garotos, né? Um time que é formado pela base, essa base, é bom a gente lembrar que já caiu com o time do União ABC na temporada passada. Tudo bem, tem a experiência de Copa Verde, de Copa São Paulo, vai jogar a Copa do Brasil Sub-20, mas convenhamos, né? É, não dá pra crer piamente que em situação normal o Real Noroeste vai perder essa classificação, principalmente com a vantagem que tem. Futebol na Canela MS. Futebol é a nossa paixão! Futebol na Canela MS.